Você que tá ligado no Mundo da Velocidade, aqui é o Flávio e estamos de volta depois de muito tempo com o Fórmula 1 94 aqui no Automobilista. Agora estou com o mod propriamente da temporada de 94 e como vocês podem ver as coisas não mudaram muito em relação ao último vídeo no Grand Prix do Brasil. E o Gris ficou uma mistureba só de novo, o Gerhard Berger fazendo a pole e o Kiyo Katayama da Tihel ficou na segunda posição, Mikael Schumacher da Benetton em terceiro. Eric Coma da La Russa ficou em quarto, o Frentzen em quinto, o nosso campeão de equipe e Ratzen Berger com a Sintec na sexta posição. Estamos no circuito de Aida em Yokaiama, uma corrida de seis voltas aqui, eu vou passar a fazer corridas com um número menor de voltas para deixar o negócio mais interessante. O nosso grande rival no campeonato, Ayrton Senna, vai largar lá atrás, junto com o Damon Hill e seu campeão de equipe da Williams, na vigésima, quinta posição. Então, vamos ver como é que vai ser essa corrida aí. Esse mod que está com uma pequena peculiaridade dos carros estarem derrapando demais, vai acabar dando umas mexidas na corrida aí. Eu estou tentando mexer nisso, mas por enquanto ainda não consegui. Eu consegui resolver o problema de controle de tração aí de ABS que tinha, mas dessa questão da estabilidade, nada ainda. Então, essa é a corrida de número três do nosso campeonato. Então, vamos lá para o grande prêmio de Aida. E partimos para o grande prêmio de Aida. Vamos fazendo uma largada boa aí. Vamos passando o carro da Lotus. Vamos nos colocando do lado do Ratzenberger. Para brigar pela sexta posição. Vê que ali na frente está o Frentz. Olha o caramba, o Galezi passando por dentro. Ele enlouquecido, passando eu e o Ratzenberger aqui agora. Esse circuito de Aida é bem pequeno, assim, Pupim. Pequeno e veloz, né? Os testes bem velozes aqui. Dá para ver aqui que o Berger manteve a liderança dessa Lotus aqui dentro. É o que está fazendo. Vamos lá, vamos tentar passar aqui o carro do Ratzenberger. Só sem técnico aqui. Não sei o que está fazendo nessa posição. Passando o Ratzenberger. O Ali... Eita! Acabou tudo aqui. A gente passa o Ratzenberger e o Ali... E na freada. Vamos nos colocando atrás do Fred. Sim, aqui. Olha o que eu falei, olha. Para que seja um mau escorregadão. Aqui na frente. Esse trecho misto aqui é muito complicado. O Berger por enquanto vai manter na frente. O Katayama na segunda posição. E o Schmack ele terceiro. O Schmack aqui... Acho que ele não foi bem nas últimas duas corridas. Eu não lembro. Faz muito tempo mesmo que eu gravei aqui. Mas acho que ele não foi tão bem. Então... Isso vai ser bom aí para o Schmack aí se recuperar na tabela. Lembra que eu estou usando... A... O método de pontos atual. Não... A pontuação da época de até o sexto colocado. Tempo que são 26 carros. Então... Acho que assim fica mais interessante. A frente a gente já está atacando a La Russie ali. Eu estou ficando para trás. Isso é preocupante. A Lesie está na minha cola aqui. Oh, oh. Acordou a traseira na freada ali. É muito instável o carro. Não, 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 não. Ah, droga. Ah, fiquei com a oitava posição. Eu não consigo entender a lógica de estar disputando a sétima posição com uma Sintec. Vamos lá. Passa o Rottenberg de novo. Passa o La Russie. Está a caça a Ferraris. Aí se montou o Mercedes. Agora é o motor Mercedes mesmo. Fiquei para trás de novo. Essa é a ferrar bem suave. E sair bem da curva é complicado. Abri a quarta volta agora. Esse circuito também não é muito bom para a ultrapassagem. Botei ele aqui por causa do... A parte que fez paz da temporada de 94, né? É interessante o Rottenberg está aqui do lado. Aceite, mano. A Lesie fez a melhor volta. A Lesie está voando. Está indo embora. Está atrás do Frentice. O Frentice está preso atrás da La Russie ali também. Está ajudando muito. Essa indulaçãozinha aqui... Quebrou agora. Vai sair bem. Oh. O Shumaki... O que o Shumaki está segurando essa fila? Não faz sentido. Consegui colar na Lesie. Colar mais ou menos. Dá para tentar uma ultrapassagem nessa volta na próxima. Se eu não estou enganado, ele não teve sorte nas duas primeiras corridas. Então... Essa coelha está muito boa para ele. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Meu motor estragou, não. Eu estava vendo a mensagem de superaquecimento, mas não achei que o carro fosse quebrar assim nessa circunstância tão estranha. E o Katayama pulou para a liderança. Com o Shumaki agora em segundo. Já tem que esperar terminar a corrida aqui. Estamos na última volta. E o Berger deu uma errada grotesca. Meu Deus do céu. O motor estourou, cara. Isso nunca aconteceu. Como que isso foi acontecer, gente? E lá vem o Katayama. Com a Tyrrell. Caramba, o cara vai vencer de Tyrrell, mano. Ô, louco. E o Katayama vence o grande prêmio de Aida com a Tyrrell. Com o Schumacher em segundo. O Berger em terceiro. É isso aí. Estou parando, né? Estou bugando. Eric Comer foi quarto. Frente sem o quinto. O Regione Herbert. O sexto com a Lotus. O sétimo, o Alessio. O oitavo, o Mika Hakkani. O nono foi o Axenberger. Conseguindo chegar nos pontos. E o décimo foi Ed Irvine. Com a Jordan. Esse foi o episódio louco. Parte 2. Eu não consegui terminar a corrida. Mas é isso aí. Vou deixar assim mesmo. Para dar uma mexida no campeonato. Botar fogo. Botar lenha aí. Essas corridas aí. Que faltam. Essa foi a terceira. Vou fazer seis. Então as próximas três. Vamos ver como é que vão ser. Então é isso aí, galera. Eu vou atualizar a tabela de pilotos. Para poder. Botar todos em dia. Com os planos do campeonato aí. Valeu. Falou. E até. Baixe.